Tá, ações, como eu já tinha comentado, são a menor fação do capital social de uma companhia. Então, no momento que você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa. Existe uma... dá para fazer uma associação legal também, que no momento que você investe numa ação, você está sendo um empreendedor. Um empreendedor, desculpa. Por quê? Porque se você empreende, você vai montar um negócio, você tem que pesquisar sobre aquele negócio, tem que pesquisar a viabilidade, você vai estudar tudo antes de abrir um negócio, vai tentar fazer o máximo possível para aquilo dê certo. E se, por exemplo, você pegar um dinheiro e botar na bolsa de valores, você vai estar investindo num negócio que já existe, num negócio que, por exemplo, imagine uma empresa, tem empresas que são centenárias já, por exemplo, como o Banco do Brasil existe há 200 anos já, uma empresa que o risco dela falir, por exemplo, é muito pequeno. E é uma empresa rentável, que se mostra rentável, lucrativa ao longo do tempo, então, em vez de você abrir um negócio super arriscado, você pode botar lá um dinheirinho e você vai ter um retorno com aquilo lá. Essa é a ideia da bolsa de valores, assim, não deixa de ser um tipo de empreendedorismo. Então, as ações vão ser o valor patrimonial daquela empresa, que nem eu fiz aquele exemplo de nós reunir e lançar, reunir o nosso grupo aqui e lançar ações, só que no momento que a gente lança as ações, elas vão variar. Quando a gente lança, elas estão a valor que a gente chama de valor patrimonial, tá? E aí, no momento que a gente lança elas no mercado, elas vão oscilar um valor do mercado e pode chegar um certo momento que elas estejam valendo, tenham um valor muito diferente daquele capital que a gente aplicou. Digamos que nós aplicamos 12 mil, mas cada uma delas vale agora, cada uma delas valia um real. Mas agora no mercado, porque a gente acha que a nossa empresa é lucrativa, vai dar bons retornos, elas começam a ser negociadas a dois reais no mercado. Então, existe uma diferença entre o valor patrimonial da ação e o valor de mercado. O valor de mercado é o valor que é negociado na Bolsa, no momento da Bolsa, com as expectativas de lucros futuros e tal. E o valor patrimonial é aquele valor que a gente investiu inicialmente para abrir e lançar o nosso capital da empresa. E o valor de mercado é a два não nas galudas? E o valor de mercado é o valor que a gente inclui na Estados Unidos? E o valor da uma altura que a gente viveu, e a uma saturated rotated do mercado. Obrigado.